Vamos ver o vídeo lá? Daqui a pouco tem o resultado da megacena também. Coloca o vídeo aí dos artistas da construção civil. Faltou mercadoria, faltou material, aí eles foram fazer um H. Vamos mostrar agora porque depois a gente vai lá lá. Aí eles pegaram a betoneira e colocaram uma viga. Aí um artista senta numa ponta e outro artista senta na outra. Não, mas espera aí. Para um pouquinho isso aí. Para, para, para. Para dar o equilíbrio, um tem que sentar no meio da betoneira. Até, você viu que já deu a envergada no pau. Vai vendo, vai vendo atrapalhada. Vai lá, isso. Aí chegou o tiozinho ali de boné branco, de roupa azul. O que ele vai fazer? Ele vai ligar a bagaça. Vamos ver o que vai acontecer. É uma betoneira com helicóptero. Vai, vai, vai. Dá a partida aí. Isso, muito bem. Olha que beleza na construção civil. Olha aí, velho, ele trabalha. Olha a palhaçada aí, ó. Opa, bruf. Aí, ó, vai do outro lado. Os caras saem ali, ó, morrendo de rir. Olha lá, opa, aí voltou. Aí vai, 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 bruf. Meu, que atrapalhada, que atrapalhada. Ó a obra. Vai lá, vai lá, vai lá, bruf. Na verdade, a betoneira não aguentou. Não aguentou e derrubou os três. Mas eles já sabiam. Tanto é que é tudo risadagem. Formos de desmoção, é tudo risadagem. Eu acho, eu acho, que essa atrapalhada aí são amigos do bola lá de Paissandu. Olha lá, ó, de novo, de novo, de novo. Mas daí tá faltando do meio. Tá faltando do meio pra dar o equilíbrio. Por que que não cola a bunda desses caras? Olha lá, vai ficar vendo, ó. Aí o tiozinho cheio de malvadeza, de mal intenção, vai lá e liga. Vai, liga lá. Olha lá, empalhando bola pela barriga. Puff, liga, ó. Ligou o trem. Uma volta, duas, rodando. Olha só, a betoneira não aguenta. Vai pro pau. Bruf, aí, ó. É muito engraçado isso aí. É muito engraçado pela bobeira dos caras, né? Hã? É um que sai e caiu de pé. Olha lá, um caiu de pé e sai mandando, ó. Ai, meu Deus do céu. São vídeos que correm a internet. É sacanagem. Tá bom, tá bom. Depois nós voltamos aí. Se o povo gostar e pedir, a gente repete. Tá? Agora você descobriu o que que seu marido faz na construção civil? Nas horas vagas. E você achava que ele ficava sentado na calçada, vendo as moças bonitas passar. Você achava que era isso que ele ficava fazendo. Você viu? E agora? Ai, meu Deus do céu. 91348534. Atrapalhado, viu? Se a moda pega, já pensou? Aqui no fundo da televisão, tá um terreno aí, ó. Os caras vão querer fazer a mesma coisa.